Grande amor da minha vida Nunca se sinta sozinha Meu amor, eu te prometo A cada momento te fazer feliz Meu amor, eu agradeço Para sempre o dia que eu te conheci Quando a noite fizer frio Nossa cama é nosso ninho As conversas, as risadas Pelas madrugadas Nunca vão ter fim Nos teus braços, meus abraços Beijos demorados Antes de dormir Só nós dois Só nós dois Para sempre eu quero estar Ao seu lado, amor Nunca em toda minha vida Sonhei nada parecido Ninguém te imaginaria Ninguém sonharia Alguém como você Se hoje a realidade é Bem maior que o sonho Eu já sei porquê Minha grande companheira Quero a nossa vida inteira Cada parte do caminho Cada desafio Junto com você Saiba sempre que eu te amo É lindo, é tão gigante O que a gente tem Só nós dois Só nós dois Só nós dois Para sempre eu quero estar Ao seu lado, amor Ao seu lado, amor Ao seu lado, amor